Olá, meu nome é Elaine Cristina, eu sou do canal Efeito Numerológico e hoje tô aqui mais uma vez trazendo um vídeo falando de arquétipos pra vocês. Hoje eu vou contar a minha experiência com o arquétipo do unicórnio. O arquétipo do unicórnio eu fiz um vídeo, o último vídeo foi falando sobre ele, né, o lado luz e o lado sombra. Daí se você tá caindo de paraquedas aqui e não conhece ainda o lado luz e lado sombra do arquétipo, eu vou deixar no card aqui o vídeo falando das características do lado luz, lado sombra, do arquétipo do unicórnio e eu fiquei de contar a minha experiência nesse vídeo, né? E também você, se você é a primeira vez que tá entrando aqui no canal, nunca ouviu falar de arquétipos, qual é o poder, né, de influência do arquétipos na nossa vida, eu vou deixar aqui o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre o assunto, é, os piores objetos pra se ter em casa parte 1, lá eu falo dos piores objetos pra se ter em casa, né, e por que que o arquétipo funciona, de onde surgiu, por que que funciona, né? Também vou deixar o card aqui, é, no vídeo e vou deixar o link dos dois vídeos, tá, na descrição. Bom, é, e claro, vou pedir a gentileza pra você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que tá precisando ou gosta do assunto, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? O arquétipo do unicórnio, ele é um arquétipo de espiritualidade, assim, de conexão espiritual muito forte, né? Pra quem já conhece, quando a gente ativa o arquétipo, conforme você consegue receber a influência dele, a gente pode até se conectar com os nossos mentores, tá? E eu tive uma experiência, assim, riquíssima com esse arquétipo, é, eu consegui acessar uma vida passada minha, né? É, é, eu vi, me vi numa vida passada, eu não vou poder dar nomes pras pessoas, é, porque senão eu vou expor pessoas aqui, mas eu vou contar a minha experiência, assim, sem dar nomes, né? Sem, sem faltar com a ética aqui, né? É, é, eu acessei uma vida minha passada, e eu vi uma pessoa que tá na minha vida hoje, qual foi a importância dessa pessoa numa vida minha passada, né? Como que a gente se encontrou nas outras vidas, qual foi o assunto que ligou a gente em outras vidas, e o que que continua, e continua repercutindo, reverberando nessa vida, né? Então, eu, eu me vi numa outra vida, eu não sei, eu não, eu não consegui ver o lugar e o tempo, né? Mas eu me vi numa vida passada, é, eu trabalhava num laboratório, eu, eu era, é, dessas, eu, me foge o nome da profissão agora, que faz análises de exames, eu, eu era essa pessoa, né? Técnica de laboratório, não sei qual que é o nome da profissão, mas eu analisava os exames, né? E eu tava junto com uma equipe que fazia esse trabalho, e nós chegamos numa cidade pequena, nessa cidade não tinha laboratório nenhum, o nosso ia ser o primeiro laboratório da cidade, né? E eu tava junto com essas pessoas, nós estávamos, nós tínhamos chegado na cidade, nós estávamos procurando um local pra gente abrir o nosso laboratório na cidade, eu ia trabalhar junto com essas pessoas, né? Aí eu via os meus colegas de trabalho, é, e sim, e uma pessoa da minha vida hoje apareceu lá, né? E eu entendi qual foi, é, como que a gente se conheceu na outra vida, qual foi o assunto, né? E me fez entender o porquê dessa minha relação com essa pessoa nessa vida hoje. Foi, assim, bem esclarecedor, engraçado, né? Que como coisas da vida passada, a gente traz muito do que a gente era numa vida passada, né? E às vezes as situações, claro que as situações, elas não são iguais, mas deu pra ver que o que eu tô vivendo hoje é como se fosse uma continuação nessa vida aqui, né? E que a gente, é, a gente veio pra reparar. Eu, é claro, aquilo que eu falei, eu não vou poder, eu vi mais coisas, né? Assim, mais detalhes dessa minha história na vida passada, Só que se eu for revelar tudo aqui, eu posso, a pessoa vai assistir, e pode não ser legal, eu não pedi autorização, né? Então eu não quero isso, eu não vou poder me expor também mais, né? E nem expor a pessoa que eu vi, a minha história com essa pessoa numa vida passada, por que que começou. Tem coisas que essa pessoa me fala nessa vida, inconscientemente, essa pessoa se lembra da vida passada, o que aconteceu. Uma coisa que aconteceu lá na nossa vida, na nossa história anterior, né? A pessoa vai, e até hoje, assim, ele fala pra mim, olha, isso, isso e isso. Meu Deus do céu, né? Como pode, porque essa pessoa me conheceu nessa circunstância, e claro, a gente traz, né? No nosso subconsciente, foi uma vivência nossa, né? Aí eu consegui entender o porquê da nossa história lá, o porquê que, é, a continuidade disso aqui, como começou lá, as coisas boas e as coisas não tão boas que tem nessa vida aqui, por causa dessa história lá da vida passada. Foi assim, eu fiquei assim, ai, como que eu posso dizer? Eu fiquei chocada, eu fiquei pensando, eu fiquei uma semana tentando digerir essa informação. E eu só consegui, eu nunca consegui acessar uma vida minha antes, mas eu consegui graças ao arquétipo do Unicórnio. Então, foi um, assim, claro, eu uso arquétipos desde 2021, novembro de 2021 que eu comecei a usar. Mas de lá pra cá, não parei mais, né? E foi assim, os arquétipos funcionam, sim, mas foi a minha experiência mais, assim, impactante com o arquétipo, né? E depois também eu fiquei, aí eu vi em relação, também de novo, não vou expor as pessoas, né? Mas eu vi numa outra situação, eu consegui ver uma situação agora, pra essa vida. Eu vi uma pessoa escolhendo, essa pessoa tinha dois caminhos pra escolher. E o primeiro caminho lá ia conduzir essa pessoa pra conquistas. E o segundo caminho não era tão bom assim. E eu vi essa pessoa indo pro segundo caminho, e não é um caminho tão legal, essa pessoa não vai se dar tão bem. E eu avisei, assim, né? Eu, olha, eu vi você assim, 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 você tinha dois caminhos. Se você for pro segundo caminho, não vai ser tão bom pra você. E a pessoa tá indo pro segundo caminho, mas é livre-arbítrio, não posso fazer nada. Então, foi muito forte pra mim, essa conexão, né? Acredito que tinha um propósito deles me mostrarem a minha vivência com essa pessoa numa vida passada, né? Tenho porque aí hoje eu entendi, eu entendi. Foi muito esclarecedor pra mim que, ah, quem estuda um pouquinho mais de espiritualidade sabe sobre isso. Que certas informações só nos é permitido alcançar se for pro nosso crescimento, né? E sim, eu entendo que esclareceu muita coisa pra mim, sim. Eu fui esclarecedor. Eu vi essa minha história dessa vida passada, né? E eu entender nessa outra situação aqui, por que essa pessoa tá escolhendo esse segundo caminho, né? De eu conseguir enxergar. Ah, eu entendi o porquê. O porquê foi me mostrado tudo isso, né? Foi pro meu crescimento, né? E acredito até que pro crescimento da pessoa também. Foi muito esclarecedor, assim. Foi realmente, me iluminou. Me iluminou, me mostrou o que eu precisava saber pra entender certas coisas e até tomar decisões na minha vida, né? Bom, a outra questão é que o arquétipo do unicórnio... Eu não sabia, gente, que o arquétipo do unicórnio, ele é um arquétipo que ajuda na saúde, né? Eu gravei um vídeo aqui, eu falo sobre o arquétipo da cobra também. Vou deixar o link aqui também. Vou deixar o card aqui, aliás, e o link aqui na descrição. É um arquétipo excelente de saúde, pra você que não conhece. E quando eu fiz um vídeo da cobra, eu achava que era só o da cobra, né? E não, existem outros arquétipos. Claro que a cobra é um dos melhores pra saúde. E o unicórnio também, né? Eu tenho pitirias e rosa, pra quem não sabe o que é pitirias e rosa, são umas manchinhas cor-de-rosa que saem no corpo, saem nas costas, saem no braço. Pra cada pessoa sair numa região diferente do corpo, e tem a ver com o nosso estado emocional, se a gente tá estressada, sem dormir. Eu percebo que quando eu fico sem dormir, se eu ficar um pouco estressada, essas manchinhas aparecem, né? E dá trabalho, dá um pouco de trabalho pra gente se livrar delas. E não tem cura. Eu uso uma pomada que me trato com ela, mas de tempos em tempos, conforme o nosso estado emocional, ela volta, né? E eu tava, quando eu comecei a usar o arquétipo do unicórnio, eu tava com as costas, muito assim, com muita mancha, o braço. Nossa, é constrangedor pra quem, não sei se quem tá assistindo esse vídeo, conhece alguém que tem ou tem, né, essa doença. Quando ataca mesmo, dá vergonha de colocar uma blusinha, o braço fica aparecendo, tá, né? Gente, incrível. Coloquei o arquétipo do unicórnio, sumiu. Em três dias, meu braço tava branquinho, minhas costas, as manchas já estavam quase 100% assim, desaparecendo, né? Limpou, assim. Claro, eu continuei usando medicamento, mas a pomada que eu uso é uma das melhores, só que demora. Ai, leva uma semana e meia, duas semanas, pra fazer o efeito que é necessário. E eu ativei o unicórnio, eu não tenho dúvidas de que foi o arquétipo que fez desaparecer rapidinho, assim, as manchas do meu corpo, né? É um ótimo arquétipo de saúde também. Eu usei o arquétipo por duas semanas, porque a experiência foi tão forte pra mim, a experiência psíquica que eu tive, né? Foi tão forte, e se eu continuasse com o arquétipo, foi bom, eu pretendo ativá-lo num outro momento. Mas foi uma experiência tão forte, eu tava num momento, assim, tão emoção, agora eu já tô mais tranquila, tô mais calma, mas foi um momento, esse começo de ano foi muito, foi no começo do ano agora, foi no mês de janeiro. Então, ai, era uma fase muito emocional pra mim, muito, que eu não queria mais acessar nenhuma informação. Assim, o que eu vi, pra mim, foi o suficiente, foi impactante, né? Aí, eu percebi que se eu continuasse com o arquétipo, eu ia acessar mais coisas ainda, né? E, enfim, eu... Foi muito forte. Pra mim, foi muito assim, ver, me ver numa vida passada, foi impactante. Aí, eu falei, não, tá bom, né? Eu usei, acho que por quase duas semanas. Depois, eu desativei. Mas, eu recomendo, eu recomendo, ah, pra quem tá com problema de saúde, claro, use e continue fazendo os seus medicamentos, os seus tratamentos, aliás, tome os seus medicamentos, faça tudo que o médico prescrever, mas você pode sentir uma melhora significativa, caso você tenha algo na sua saúde, ali, que não tá bem, né? E, também, é possível que você, igual a mim, vai ter experiências psíquicas desse tipo, ou vai ter outras experiências espirituais, né? Enfim, você já usou o arquétipo do unicórnio? O que você sentiu? Qual foi? Se você quiser, comenta aqui nos comentários. Alguém já teve essa experiência, igual a minha, de usar um arquétipo, e conseguir se ver, ver toda a sua história, né? Claro, eu não vi toda a história, mas eu vi boa parte, né? Lá em outra vida, o que aconteceu, né? Toda a situação, vai, vamos dizer assim, eu vi toda a situação. Enfim, você também usou o arquétipo? Ou você vai usar e quer ver o que vai acontecer com você? Depois você volta aqui pra comentar, ok? Bom, enfim, né? Compartilhe com quem você sabe que precisa do arquétipo agora, que gosta dessa informação, né? Com quem tá com problema de saúde, vai que você ajuda aí a pessoa a se recuperar. Olha que bênção, né? Você vai levar uma bênção pra pessoa e você também vai ajudar, né? Você vai trazer luz pra você, né? Quando a gente ajuda, a gente atrai sorte. Não é que a gente tem que ajudar interessado, mas quando a gente ilumina, ajuda alguém numa situação, a gente atrai sorte pra gente mesmo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Me dá seu like aí, por gentileza, pra ajudar o canal a crescer, né? E esse vídeo aparecer mais nas pesquisas, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!